Nossa ansiedade, a gente percebe quando o atleta está ali muito ativado, muito ansioso. Está competindo em casa, tem chance de levar medalha de ouro. Vamos ver o segundo salto. Belo salto, uma rondada, um flique-flaque, uma pirueta e meia. Cumpriu ali, vamos dizer assim, com o seu dever. Agora é aguardar a nota da arbitragem, mas ela realmente fez o papel dela. É difícil, com uma boa execução, o segundo salto também, com um grau de dificuldade bom. Olha, acrobacia no solo, flique-flaque para a mesa e uma pirueta e meia na segunda fase.